olá tudo bem com vocês meus amores no vídeo de hoje vamos falar sobre máscara capilar eu adoro falar sobre máscara estou sempre testando uma máscara nova quando acaba uma minha eu vou lá no supermercado ou na farmácia estou passando o olho assim olhando se tem novidades tem lançamento novo para eu testar e eu gosto muito dessas embalagens econômicas que é um potão sabe que dura horrores rende muito eu acho que vale super a pena e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o poder do carvão este creme aqui da novex essa máscara aqui que eu acho que não é tão lançamento já tem um tempinho que ela está aí no mercado é uma linha completa tem um shampoo e o condicionador se eu não me engano e a máscara mas eu gosto de testar a máscara sabe sempre gosto de testar a máscara por isso que eu trouxe a resenha dessa máscara hoje para vocês o que a marca promete promete ser antipoluição purificação restauração e proteção me diz aí quem é que não sofre com a poluição todos nós né vou mostrar para vocês mais de pertinho a embalagem de um quilo que foi que eu comprei para testar e falar um pouquinho sobre a textura deste creme essa aqui é a embalagem uma embalagem normal da novex ó está escrito aqui poderoso carvão novex sempre novo sempre meu ó ative o seu encanto e provoque elogios aqui está escrito que é um creme de tratamento ultra profundo as funções que este creme creme tem nessa máscara antipoluição purificação restauração e proteção é uma embalagem de um quilo que rende muito e a textura deste creme gente é muito leve vou tentar mostrar para vocês que eu tô com uma mão só aqui e gravando para vocês olha é muito levinha é ótima de aplicar uma curiosidade é uma máscara branca tá como ele é carvão a gente tem a ideia de que ele seria uma máscara preta mas não tá como que eu aplico ela eu aplico no banho mesmo muito rápido porque aqui diz para deixar dez minutinhos né no cabelo mas eu deixava dez minutinhos quando eu tava com o cabelão sabe mas quem me acompanha aqui no canal sabe que eu cortei o meu cabelo e eu faço tempo que eu tô testando essa máscara gente só para vocês terem noção era desde que eu tava com o cabelo comprido que eu já estava testando ela para trazer resenha aqui pra vocês então antes né quando eu tava com um cabelão que que eu fazia passava no comprimento do meu cabelo enrolava um pouquinho colocava a touca ali enquanto eu tomava o meu banho ou não né a deixava dez minutinhos ali agindo enxaguava e tava tudo certo mas como eu tô com o cabelo mais curto agora o que que eu faço no banho mesmo passo aqui mais ou menos nas pontinhas assim não passo em toda a raiz do meu cabelo porque senão vai acabar ficando oleoso né então passa aqui porque realmente eu gostei deste produto por isso que eu continuo usando e eu não vou dispersar não vou colocar fora né passa aqui no comprimento do meu cabelo espera um pouquinho e já enxagou é assim que eu tô usando agora com o cabelinho mais curto algo que eu quero comentar com vocês sobre esse creme é o cheiro sensacional esse cheiro a primeira vez que eu usei uma das primeiras vezes que eu usei enfim eu lembro que eu sentei no sofá ficava assim mas aonde esse perfume né e aí meu marido falou para mim é do teu cabelo e do meu cabelo aí eu fiquei assim e como aqui na nuca acaba aquecendo um pouco mais né aí que vem realmente o cheiro tu jura que tu tá com perfume no cabelo é muito muito cheiroso mas é um cheiro gostoso sabe um cheiro suave um cheiro realmente de perfume então vamos lá que eu quero falar para vocês o que que eu achei a final deste creme eu paguei por ele 19,90 ele vem um quilo aqui ele rende muito 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 eu mostrei para vocês a textura dele é bem levinha tanto que se eu virar o pote ele vem vindo lá ele é super leve e realmente dá essa sensação sabe de leveza sabe sabe que o cabelo tá protegido não fica aquela coisa muito pesada realmente é um creme mais leve eu acho que é super válido para gente cuidar realmente do nosso cabelinho para deixar ele assim com proteção contra a poluição e restaurar realmente os nossos cabelinhos eu particularmente gostei muito deste creme a textura que ele deixa no cabelo é um cabelo mais leve eu usei ele ontem à noite então por isso que hoje estou gravando para vocês esse vídeo para mostrar a textura do meu cabelo não estou com chapinha não estou com nada ele deixa um brilho muito bacana e a sensação que eu tenho é que eu estou com o cabelo limpo sabe quando tu usa aquele shampoo bem detox que tu sente o teu cabelo assim bem limpinho essa é a sensação que eu tenho e como ele é um creme de restauração tem que usar continuamente para te ver resultados mas acredite na primeira vez que tu for aplicar no teu cabelo tu já vai sentir esse cheiro maravilhoso e essa leveza que fica o teu cabelo realmente eu super gostei super aprovei vou continuar usando e indico vocês comprar para testar se tu não quer comprar de um quilo tem embalagem zinhas menores que eu vi aí no mercado e esse foi o nosso vídeo de hoje mais uma dica aí de máscara para vocês as máscara danovex que é um produto super acessível né gurias tu encontra aí no mercado nas farmácias enfim tu não tem que ir na lua e voltar para conseguir comprar esse creme super acessível é nosso é aqui né brasileiro uma empresa brasileira e é isso um beijo espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau